Olá, amigos! Fiquem ligados nos eventos desta semana aqui na Agenda Cultural. Segunda-feira, dia 24, às 8 da noite, tem palestra com Gabriela Costa na Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte. O tema é o Bom Combate. No mesmo dia e horário, o Centro Espírita O Semeador de Uberlândia, Minas Gerais, recebe palestra com Fabiana Manhães. O tema é o Consolador Prometido. Quarta-feira, às 7 da noite, tem palestra com João Marques. O tema é o Espiritismo em Nossas Vidas e ocorre no Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde de Sorocaba, São Paulo. No sábado, dia 29, às 1 da tarde, os comunicadores da Rádio Boa Nova vão animar o terceiro encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba. O tema do evento é Tolerância e contará com músicas, palestras e sorteios de brindes. Adquira já o seu convite pelos telefones ao lado e para detalhes sobre a programação, acesse amigosdaboanova.com.br. Não esqueça de enviar a sua sugestão de evento em nosso e-mail. É agenda.tvmundomaior.com.br. Confira também a nossa programação completa no youtube.com.br Até semana que vem!